E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff teve vários encontros com chefes de Estado e de governo. Ontem, ela recebeu o primeiro-ministro da Índia e tratou de assuntos relacionados à educação, defesa, ciência e tecnologia. Na segunda-feira, teve encontro com o presidente da Rússia para assinar acordos nas áreas de comércio e investimentos. E de segunda à quarta-feira, ela participou da reunião do BRICS, que reúne os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A criação do banco, do grupo, foi o principal tema deste encontro. Ontem, os representantes dos BRICS receberam os 11 chefes de Estado da América do Sul. Voltamos ao estúdio. Renata.